Vocês já se perguntaram por que que quando a constelação de Órion aparece no céu, o escorpião não está à vista? E que quando o escorpião está à vista, Órion não aparece? Vamos conferir essa história? Bora! Essa história da mitologia grega é retirada do livro Zodíaco, Constelações e Mitos, de Nuno Crato, editora Gradiva, 2001. Trata-se de um conto que adapta livremente uma versão da lenda grega que envolve a luta entre o caçador Órion e o escorpião. Para além da beleza poética do mito, a história constitui uma ótima ideia mnemônica para a localização dessas constelações no céu e para recordar os momentos de seu aparecimento e desaparecimento ao crepúsculo. Esta história é um exemplo das relações que existiam entre a mitologia do céu e alguns fatos astronômicos. Por ela, se vê também como as histórias mitológicas podem servir de incentivo à observação das estrelas e das constelações. Órion era o maior dos gigantes. Era filho de Poseidon, o deus do mar, a quem os romanos chamavam de Netuno. Dizia-se que era filho também de Gaia, a mãe terra. Era um gigante poderoso. Do pai, tinha herdado o poder de andar sobre as ondas do mar. Da mãe, tinha herdado porte gigantesco. Com os tempos, tornou-se esbelto e atlético, com uma bela figura, cobiçado pelas mulheres e pelas deusas. Desposou em primeiras núpcias Cid, que se dizia ser a mais bela de todas as jovens da Grécia Antiga. Mas Cid era orgulhosa e gabava-se de ser mais bela ainda do que as imortais. Mais bela que a própria Hera, a rainha dos deuses, a esposa de Zeus. Ciumenta como Hera, Hera atirou a jovem de uma das montanhas do Tártaro, matando-a. Privado da esposa, Órion passou a perambular, perdido pela terra. A certa altura, ao passar pela ilha de Kios, famosa pela sua caça grossa, avistou Merope, a princesa do reino, que tocava sua flauta nas margens de um rio. Mal se viram, os jovens apaixonaram-se. Merope nunca tinha visto um gigante tão belo, e Órion nunca tinha visto uma jovem tão inocente e tão dotada. Mas os seus amores estavam também destinados à tragédia. O pai da jovem, o rei Enópion, era conhecido por ter introduzido o vinho tinto. O seu nome em grego significa o que bebe vinho. Nessa altura, o vinho era ainda pouco conhecido, e Enópion conseguia enganar os passantes e embriagá-los. Opondo-se aos amores dos dois jovens, conseguiu embriagar Órion. Quando o gigante estava ferrado no sono pesado do álcool, Enópion cegou-o com uma espada e conseguiu expulsá-lo do reino. Órion, contudo, com a ajuda de um menino que se sentou nos seus ombros e o guiou, conseguiu caminhar até o sol nascente. Quando a deusa da aurora ouviu, apaixonou-se pelo jovem gigante e decidiu ajudá-lo. Com as suas artes, conseguiu recuperar-lhe a vista. Órion ficou alguns tempos com a deusa, mas os seus amores foram curtos e, em breve, partiu para novas conquistas. Ao longo de suas viagens, Órion tinha tornado-se um caçador exímio. Com as suas longas pernas e a sua agilidade, orgulhava-se de não haver animal que lhe escapasse. Com a sua espada e sua clava, uma clava feita de pinheiro, dos mais altos que tinha encontrado, orgulhava-se de conseguir matar qualquer animal que existisse sobre a terra. Órion passava dias e dias na caça, que se tornou a sua paixão. No decorrer de suas andanças, haveria de encontrar a deusa Ártemis, a que os romanos chamavam de Ana, e que era também famosa por se dedicar apaixonadamente à caça de animais selvagens. Os dois famosos caçadores do mundo antigo juntaram-se e criaram uma forte amizade. Durante o dia, partiam à procura das novas florestas, onde encontrassem animais selvagens. À noite, sentavam-se em redor da fogueira e contavam um ao outro as suas aventuras. Dizia-se que estavam apaixonados, mas na verdade é que Ártemis, a deusa, sempre jovem e casta, apenas pensava nos desportes, no ar livre e na caça. Ártemis era uma personagem misteriosa. Dizia-se que era a deusa da lua, tal como seu irmão Apolo era o deus do sol, mas na verdade é que ela passeava nas noites de lua cheia. Dizia-se também que era fria e vingativa, que matava por gosto. E a verdade é que Apolo e a deusa se tinham muitas vezes entretido a massacrar jovens guerreiros. Mas o gosto pelo sangue se tivesse ficado nos combates antigos com os gigantes que desafiavam os eus, talvez o gosto pelo sangue tivesse ficado de sobra dos combates antigos com os gigantes que desafiavam os eus, o chefe dos deuses que os dois irmãos ajudaram nessa guerra antiga. Ártemis e Órion eram amigos, mas a deusa que se manteve sempre virgem não queria nada mais do que amizade. O que se passava com Órion nunca ninguém chegou a saber. É possível que se tivesse apaixonado por Ártemis, que era muito bela, de uma beleza atlética que devia ter agradado ao caçador gigante, mas é possível que não, que as más línguas são capazes de tudo. O que se passou em seguida ninguém nunca soube explicar ao certo. Um dia, quando o gigante se passeava pelas terras de Delos, apareceu pela frente dele um escorpião gigantesco. Órion estava habituado a esmagar essas criaturas, mas esse escorpião era muito maior do que qualquer dos outros animais que existia sobre a terra. Era maior que o jovem caçador, e tinha uma carapaça que nem a espada de Órion conseguia penetrar. Dizem uns que o escorpião fora enviado pela própria deusa Ártemis, pois uma noite, Órion, que não resistindo ao desejo, tinha tentado violentá-la. Dizem outros que a besta fora enviada pela própria Gaia, a Mãe Terra, pois Órion tinha se vangloriado de não haver animal que a terra criasse que ele não pudesse vencer. O certo é que se seguiu uma luta furiosa, e que o gigantesco escorpião impenetrável à espada do caçador, e indiferente aos seus golpes, conseguiu aplicar-lhe um golpe mortal com o ferrão venenoso de sua cauda. Órion jazia já morto, e ainda o escorpião continuava a ferrá-lo quando Zeus apareceu. Impressionado com o poder do animal, o chefe dos deuses levou-o para o céu. Comovido com o heroísmo do gigante vencido, transportou-o também para o firmamento, mas colocou-o em posição oposta à do seu vencedor, de forma que os dois inimigos pudessem estar nos céus sem nunca se encontrarem, sem nunca se verem. Assim estão até hoje. Quando a primavera começa, Órion desaparece no brilho do sol. Quando o outono aparece, o perigoso escorpião é engolido pelo horizonte do ocaso. E é por isso, pessoal, que quando a constelação de Órion está se pondo a oeste, o escorpião está nascendo a leste. As duas constelações nunca se encontram no céu. Era essa a historinha da mitologia grega que eu queria trazer para vocês hoje. Lembrando que existem muitas versões da mitologia grega. Essa é uma delas. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.